Domingo, 4 da tarde, ao vivo. Toca na frente, o lance é bom. O tricolor precisa vencer para confirmar a vaga nas quartas, sem depender de ninguém. Precisa pressionar o time adversário. Já para o time de Itu, só a vitória interessa para escapar do rebaixamento. Ituano e São Paulo. Tem emoção na última rodada da fase de grupos. Bora na grade, que tem jogo de São Paulo na Record. Tchau.